Eu já não sei o que fazer Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 lepo, lepo Vai! Eu já não sei o que ela é, rá, 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 rá. Eu já não sei o que ela é, rá, 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 r Amém 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 Sona 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 Então Para me acompanhar Tenta a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo, manto, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar, não para Não para nunca, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo, manto, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar Em Belém do Paraná Eu vou te acarar e psoe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal